Um passo a passo rápido para você configurar o Google Home Hub. Ligue o Google Home na tomada, ele só funciona ligado na tomada direto. Baixe o aplicativo do Google Home no seu celular. Clique para procurar um dispositivo do Google Home, ou Google Home Mini, ou Google Home, ou Google Home Hub, que é esse que eu estou segurando. Ele vai encontrar e vá clicando, seguindo passo a passo. Conecte na sua internet. Detalhe importante, só funciona conectado na internet que não tem dupla autenticação. Aquelas internets de hotel ou de empresa que você conecta, tem que entrar no site para conectar de novo, e aí sim a internet funcionar? Não funciona assim. Só funciona na internet que é livre, da sua casa, com senha que for. Conecta na internet da sua casa, coloca a senha e vai conectar automaticamente o Google Home Hub e o seu celular. E aí pronto. Não precisa fazer mais nenhuma configuração, nunca mais. Basta você utilizar seu Google Home sempre que quiser, pelo comando de voz. Agora olha, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho e clica no curtir. Que aí os vídeos vão ficando relevantes para você, vão aparecendo mais, e você vai conhecendo ferramentas e tecnologias na frente dos outros. Você vai descobrir coisas que os outros não sabem, e vai te colocar em vantagem na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Então se inscreve agora, clica no sininho e clique em curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, que vai ser um prazer inenarrável responder seus comentários todos. Tchau!